Vamos ao Juninho, Neymarzinho. Ah, você falou o Juninho, eu falei o Bill, a louca do Trem da Alegria. Juninho. Ai, foi pra baladinha com a noivinha gravidinha, deu o que falar, né? Neymar é criticado por largar a namorada grávida e curtir balada com modelos. Te surpreende, Fê. Eu já falei, se eu fosse a Bruna Biancardi, eu dava um tchau, um Pelé nesse cara. Ah, mas eu acho que ela quer ficar com ele. E tchau, você vai pagar a pensão do seu filho e tá ótimo, da sua filha e tá ótimo, entendeu? Eu, hein, Deus me livre. Não me surpreende nem um pouco isso, gente. Deus que me defenda. Cruz credo, pé de pato, pé de pinto, bangalou três vezes, meu Deus do céu. O jogador Neymar Júnior se envolveu em uma nova polêmica neste final de semana e está sendo duramente criticado nas redes sociais. Isso porque ele foi visto curtindo uma balada em Ibiza ao lado do pai. Ai, nem pai. O Ney Pai. Você lembra que fui eu que lancei isso? Eu sei, você falou, foi você, Ney Mãe, Ney Pai. Ney Mãe, Ney Pai, a Ney Irmã. Ney Irmã, Ney tudo e é, né, gente? E é verdade. É uma turma Ney mesmo. É, é uma turma Ney. Ney Irmã, Ney Tia. Olha, enquanto... Ney Tchum. Ney Tchum. E Ney Tchum. Enquanto sua namorada, Bruna Biancardi, está grávida. Além disso, a esteira do Paris Saint-Germain, do PSG, posou ao lado de diversas modelos. Olha lá. Gente, Ibiza. Ele e o papai, ó. Os pecadores. O papai leva ele, leva ele para o bom caminho, né? O papai não podia chegar e falar assim, ô, tua mulher está grávida. Não é momento, Ney. Não é momento. A tua mulher está grávida. Espera pelo menos nascer, né? Vamos esperar um pouquinho, né? Porque, desculpa, quem tem fama deita na cama, meu amor. É, por isso que eu não me surpreende. Então, se você vai para uma balada, se posa com modelo, ninguém mais quer saber. Entendeu? Sim. Tipo, está indo para a cama com a mulherada, entendeu? Em uma postagem no Instagram, algumas pessoas acharam a atitude do jogador desrespeitosa. Não consigo assimilar um homem casado e com uma filha na balada sozinho, disse uma internauta. Quando você namora um safado, há duas opções, separar ou aguentar firme, calada e usufruir de tudo. É isso que ela faz. As críticas seguiram e elevaram um tom contra Neymar, viu, pessoal? Olha só, abre aspas. E vocês ainda esperam alguma atitude boa vindo desse aí? Gente, posso te falar uma coisa? O povo pegou ranço do Neymar. Não, é impressionante. Reverter essa situação é praticamente impossível. É ranço dele como pessoa. Qualquer coisa que o Neymar fizer agora, daqui para frente, não vai ser mais... Não tem olhar de carinho, né? Até então, a gente sabe como funciona. Vai, se fosse um tempo atrás... Meu Deus! Hoje não. Ficou tão comum... Ele conseguiu vestir todas as carapuças. Sim, sim. Todas serviram, né? Ele conseguiu vestir não as carapuças, o uniforme. Sabe? Leva o nome dele já. E o que ficou muito feio para ele. Mas você acha que ele se importa? Falando de coração... Eu acho que ele não se importa pela quantidade de dinheiro que ele tem. Só. Só. Pobre menino rico. Sim. Só pela quantidade de dinheiro. É tão rico, tão rico. Porque... Só tem dinheiro, não tem aquela frase. É tão rico, tão rico, tão rico que só tem dinheiro. Só tem dinheiro. Ele é tão... Ele foi por um caminho tão sombrio da carreira. Sim. Ele foi por um caminho tão esquisito da própria história dele, que vai ser praticamente impossível dele reverter. Sim, eu também acho que não reverte. Não sei. Por isso que eu te perguntei. Mas você acha que ele liga? E você falou bem. Não liga porque tem dinheiro. Porque, sinceramente, a gente já sabe e as notícias se repetem. O cenário muda muito pouco de uma festa pra outra. Ele vai pra Ibiza, leva o pai, posa com mulheres. Meu Deus. É óbvio que ele não quer esconder. É óbvio que ele não faz questão. Mas talvez o único ponto que ainda me incomode diz respeito à Biancardi. É. Falta a ela o autorrespeito e por isso ele também não a respeita. Ou dane-se o respeito. Eu tô surfando nessa vida. Tô grávida de uma menina do Neymar. Vou ficar bem financeiramente e também não tô nem aí. Esse ponto ainda é um pouco de incógnita pra mim. Porque ela gosta também de ser essa mulher. Você entende o que eu quero dizer? Como mulher que eu tô falando e não é de feminismo, não. É no geral. Eu não entendo. Falta a ela esse autorrespeito e por isso ele também não respeita. Porque ele não faz questão de esconder, né, Fê? Onde tá o erro? Nele ou nela? Eu acho que no Pix. Ou nos dois? Eu achei que você falou outra coisa. É. O Ian também achou? Você também achou, Ian? Ai, Fê. Quem tem fama deita na cama. Você é maravilhosa com essa linguinha afiada. Então é isso. Então pra ela tá ok. Então essa mulherada que escreve assim. Ai, um homem casado que vai ser pai de menina. Amores, ele não tá nem aí. Ele não tá nem aí pra mulherada. E muito menos pra filha. Ele tá vivendo a vida. Ai, agora que ele vai ser pai de menina, ele vai aprender. Não vai aprender nada. Ele é assim. É a essência, a personalidade. Ele curte a vida. Ele tá feliz assim. E ele vai continuar pegando mulher. Ele vai continuar. E ele não vai mudar. E é isso. E tá tudo bem pra ele. E não vai mudar. Ele não quer saber de mudar. E tá tranquilo. Ele quer ir pra Mangaratiba. Tá feliz. Ele quer fazer lá as festinhas dele. O lago. Ele tem problema com o lago. O lago, sim. O lago, sim. O Rodrigo Faro conseguiu. O lago é uma coisa. Conseguiu. E ele foi lá e comentou, né? Vou aí mergulhar no seu, né? Então, o problema do Neymar chama-se o lago que ele tem em sua mansão em Mangaratiba. Que foi, como se diz, confiscada. Confiscada, com várias mucas. Foi confiscada igual a capivara filó. Exatamente. Que depois foi devolvida. Agora, a Genor. Um beijo, né? O dono da capivara. A Genor Tupinambá. Um beijo, a Genor. Agora, mulher, filha, gravidez, casamento, amor. Isso nem passa pela cabeça do Neymar. O que tira o sono dele. Nem o PSG, que a torcida já pega no pé. Nem a seleção brasileira, né? Nem todo esse ranço que você colocou muito bem. O que tira o sono do Neymar é só o lago artificial. A única coisa que pega no Neymar chama-se videogame e Twitter. Se um dia, se o povo começa a cancelar ele na internet, ele fica louco. Mas não cancela, Fê. Mas sabe por que ele fica louco? Porque daí começa a mexer com o anunciante. Sim. Com o patrocinador. Sim. Entendeu? Falando... Olha o Cristiano Ronaldo. É o cara que tem mais seguidor no mundo. Um post dele foi o maior valor já pago da história. 11 milhões. Então mexe no bolso. Quando a sua imagem começa a ser maculada. Mas pro Neymar o negócio do bolso ainda não pegou, não. É o cara que tem mais seguidor. Então... Não é o cara que tem mais seguidor.